Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro. Está no ar a TV.Jus. Veja os destaques desta edição. Tribunal de Justiça de Mato Grosso está entre os cinco tribunais de justiça estaduais com o melhor desempenho em todo o país, segundo análise do CNJ. E no Centro-Oeste, o tribunal conquistou o primeiro lugar. Núcleo de repercussão geral e recursos repetitivos agiliza cadastro de processos suspensos ou sobrestados. Todos os processos foram cadastrados, etiquetados. Pleno aprova a readequação de atribuições de vara. Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso obteve a quinta melhor colocação entre os 27 tribunais de justiça estaduais de todo o Brasil, segundo análise do Conselho Nacional de Justiça. O relatório considerou a utilização de recursos humanos, tecnológicos e financeiros com eficiência na busca de excelência na prestação jurisdicional. A atual gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uma das mais eficientes do Brasil. O reconhecimento consta no diagnóstico da gestão estratégica do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o estudo, Mato Grosso implantou 65% dos requisitos exigidos para o desenvolvimento de uma boa gestão. Esse diagnóstico feito pelo CNJ foi um diagnóstico para levantar o ranking entre os tribunais estaduais de cumprimento dos requisitos da Resolução 70 para a gestão estratégica. Ou seja, se na implantação da gestão estratégica os tribunais estavam cumprindo os requisitos da Resolução e considerando o planejamento da estratégia, a comunicação da estratégia, o envolvimento da auto-administração, a gestão participativa, a capacitação na estratégia, contudo, avaliando se além desse cumprimento, o monitoramento disso estava sendo feito. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ficou em quinto lugar no ranking nacional das cortes estaduais que conseguiram os melhores índices na gestão estratégica. E no Centro-Oeste, o tribunal conquistou o primeiro lugar. Para obter este resultado, a administração determinou diversas mudanças. Pela primeira vez, foi implantado na instituição o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Estão entre os projetos consolidados a partir do gerenciamento feito pelo Escritório, a criação da Central de Conciliação e Mediação, que trabalha para evitar a morosidade jurisdicional, a caravana Bem Viver, que levou dicas de saúde e serviços de qualidade de vida aos servidores do Judiciário, e as obras de aprimoramento das estruturas físicas das comarcas. Para a diretora, a mudança na cultura gerencial dos projetos foi essencial para o resultado. Patrocínio institucional foi um ponto forte dentro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que a gente conseguisse trazer esses requisitos para dentro do planejamento. Outros projetos ainda estão por vir. Um deles é a ampliação do processo judicial eletrônico, que vai dar mais agilidade processual, com a diminuição no número de processo. E para dar mais transparência à sociedade, o cidadão poderá, em breve, conferir em tempo real pela internet, um sistema de gerenciamento de projetos, que está sendo desenvolvido pela instituição. O administrador tem como dar rumos, cobrar, manter atualizado e descobrir o que está andando bem, o que está andando mal, com facilidade cientificamente, não no achismo. E isso se deu em razão de que o próprio CNJ, através da resolução 70, ele quer que os tribunais de justiça funcionem de forma que todos da sociedade possam acessar e saber a quantas andam os projetos de cada poder do judiciário brasileiro. Criado há mais de um mês, o NURER, Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, já cadastrou quase mil processos suspensos ou sobrestados e está trabalhando à frente dos prazos estipulados pelo Conselho Nacional de Justiça. A pilha de processos demonstra como o volume de trabalho é grande por aqui. O NURER foi criado em dezembro de 2012 para atender ao Conselho Nacional de Justiça, que recomendou a uniformização dos procedimentos de gerenciamento de processos sobrestados e suspensos. Desde então, o Núcleo já conseguiu organizar um banco de dados contendo informações das 13 secretarias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós fizemos um levantamento físico de todos os processos que estavam suspensos e sobrestados nas 13 secretarias do Tribunal de Justiça. Feito esse levantamento, todos os processos foram cadastrados, etiquetados com o número do tema, o número do paradigma e o tema respectivo. E, além disso, aqueles que continuaram suspensos e sobrestados foram reencaminhados para as secretarias. Processos sobrestados ou suspensos são aqueles que tratam de assuntos que estão sendo discutidos pelo STF ou pelo STJ, e que, enquanto isso, ficam parados nos tribunais à espera de uma decisão das Cortes Superiores, já que o que for decidido por esses dois órgãos se consolida como jurisprudência e vale para todo o país. Atualmente, existem 796 processos cadastrados no sistema do NURER nessas condições, envolvendo temas bem conhecidos pela população. No âmbito constitucional, o tema mais recorrente no âmbito constitucional com afetação no paradigma pelo STF é o fornecimento de medicamentos. No âmbito infraconstitucional, nós temos o tema 644, no âmbito do STJ, que discute a indenização proporcional no seguro DPVAT. O trabalho vem dando tão certo que o primeiro relatório com os dados numéricos de processos cadastrados pelo núcleo foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça agora em janeiro, cerca de três meses antes do prazo estipulado pelo órgão. E a intenção da vice-presidência do Tribunal de Justiça é que o gerenciamento continue sendo feito dessa forma nas próximas gestões. A preocupação do desembagador juvenal foi deixar esse manual de procedimentos da vice-presidência especificamente para gestões futuras, porque o grande beneficiado é o jurisdicionado, em uma prestação jurisdicional eficaz, célere e efetiva. E os feitos relacionados ao meio ambiente na comarca de Rondonópolis, que antes tramitavam na quarta vara cível, passaram a ser competência privativa da terceira vara cível da unidade judiciária. A alteração foi referendada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso durante a última sessão ordinária administrativa, realizada no dia 17 de janeiro. A proposta de readequação das atribuições das duas varas foi formulada pelos então respectivos juízes titulares, que levaram em consideração não só a quantidade de processos, mas também a particularidade e a complexidade das matérias discutidas em cada vara. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente na TV Assembleia. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí